Você é exatamente quem eu estou procurando. Não vendo, some. Tá bom. Estou procurando os irmãos Brito. Sei muito bem quem eles são. Você vem comigo até nós nos encontrarmos. Pra onde vamos? Vamos descobrir pra onde mandaram a sua esposa. John Brito! Lembra de mim? Você tem talento? Qual o seu nome? D. J. A. M. G. O. John Brito! O D é mudo. Sábado depois do Altas Horas. Ele faz bem esse tipo durão, hein? John Brito!